Oi, cotizadas! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje eu tô aqui no Supercar Um lugar que eu já vim muitas vezes aqui, já mostrei várias vezes no Instagram Eu acho que no passado, em vídeos aqui, mas faz tempo que eu não venho E aí eu vim pra gravar aqui, mostrei um vídeo pra vocês de material escolar E resolvi mostrar outras coisas aqui pela loja Vamos dar uma passeadinha, vou mostrar algumas coisas de diferentes que eu vi aqui pela loja pra vocês Tá bom? Então vamos dar uma passeadinha, vamos lá ver o que tem de diferente aqui pelo Supercar Supercar fica do lado esquerdo do Paraguai, bem pertinho do Shopping Paris Partinho ali do 28 de Julho, Shopping Primavera, bem do ladinho, é bem fácil de deixar Vamos lá! E já que vocês estavam vendo aqui pelas minhas costas, né? Já vou aproveitar e mostrar pra vocês uma vez, eu já falei isso pra vocês Vocês já viram que tem MDF aqui, ó? Tem coisinha em MDF Então um dia, se vocês precisarem de MDF, é uma das poucas lojas aqui do Paraguai Que vocês podem encontrar, pelo menos assim, na região, assim, comercial, centrinho aqui de compras Não é muito fácil a gente ver, né? Talvez pra dentro, ali do Paraguai, vocês encontrem Mas aqui não é muito fácil a gente encontrar, né? Mostrei num vídeo antigo, né? Já faz muito tempo eu mostrei pra vocês, ó, pra relógios Vocês estão vendo que tem coisas bem específicas, né? Batom aqui, vocês podem ir vendo os preços Cinco dólares, né? Esse de relógio, oito dólares Grande, né? A caixinha, né? Ó, esse grandão aqui pra batom, ó, treze dólares Tem aqui com espelho, treze dólares Ó, um aqui pra sabonete Porta, é, sabonete, dois dólares Esse aqui é pra absorvente, ó Enfim, tem vários Esse aqui tá escrito em espanhol, né? Dois aqui, mamá, mamá Em espanhol Tem outros, é, tipos assim Mas só decorativos Tem caixinhas, né? Tem vários preços aí, ó Brincos, lacinhos Ó, ali pra bebês, né? Então tem várias coisas Tem outras aqui também, né? Tem aqui um que eu achei interessante Esse, olha só De unicórnio, né? De repente pra uma festinha de aniversário Você mesmo quer fazer a decoração, né? Da festinha De princesa, enfim Ó, você quer pintar Ou a decoração do quartinho do seu bebê, né? Tem letras também Né? Números Às vezes você quer fazer a decoração Outro vídeo que eu fiz há muito tempo atrás Foi de placas decorativas aqui da Supercar Vou aproveitar e mostrar placas aqui pra vocês Tem placas muito legais aqui Olha só isso daqui, por exemplo Ó, plaquinhas em metal Essa aqui é R$ 5,29 Facinho de pendurar, né? Ó, essa aqui de free Wi-Fi R$ 3,69 Eu adoro essas plaquinhas Vocês já viram que no meu quarto Tem plaquinhas dessas Tipo de carro, né? Olha essa aqui Da Rout 66 Tem uma aqui do Che Guevara Também, ó Essas daqui estão R$ 1,99 De dólar Vamos ver uma da Coca-Cola Também dessas de plaquinha Tipo de plaquinha de carro Tem aqui E tem outros tipos também Por exemplo, essa daqui R$ 1,39 Essa daqui, ó I Dream I'm a Motorcycle E tem outros tipos aqui, ó Né? Cold Beer Tem outras aqui embaixo também, ó Coffee Tem dessas luminosas, né? É o caso dessa daqui, ó Que tá R$ 10 dólares Apontando o café Olha só Lá pro ladinho Essa daqui também Tá R$ 10 dólares, ó Hot Coffee Tão em promoção Todas essas daqui Essa daqui tá R$ 20 dólares Essa daqui Deixa eu mostrar aqui Ice Cold Essa aqui tá R$ 20 Essa aqui é anos 70 Olha só Peace, Love and Music Essa daqui tá R$ 7 dólares Que eu não tô Acho que não tem o preço aqui Mas a garagem do papai aí, ó A garagem do pai Enfim, tem outras, tá? Tem mais aqui Mais algumas plaquinhas Então, quem gosta dessa parte De placas decorativas Aqui é um lugar legal pra ver Agora eu quero mostrar alguma coisa Tem várias coisas pra pet Também aqui Sempre teve esse setor de pet Eu quero mostrar algumas coisas específicas Aqui que eu vi Que eu achei interessantes Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês Olha, quem quer Não sei se Se é o ideal, né? Mas, enfim Quem procura Enfim, esses É pra cortar o pelo do cachorro Não sei se é o certo, né? Ou você trabalha com isso Ou você tem Habilidade pra isso Mas, pra cortar o pelo do cachorro em casa Essa aqui é uma maquininha Um cortador de pelo Pra cachorro Tem dois modelos aqui, ó Tem esse daqui Tá? E tem esse outro aqui Tá? São os dois da mesma marca E os dois estão o mesmo preço Os dois estão R$ 10,49 Tá? Esses dois modelinhos Achei interessante mostrar pra vocês Outra coisa que eu achei maravilhosa Assim, não parece muito bonito Mas é super funcional Achei mara Porque só quem tem cachorro Que passa calor Sabe o quanto isso é legal, né? É isso aqui Olha só que legal É pro cachorro não passar calor, gente Ó Pet com mat É exatamente isso É um mat Mat a gente chama aqueles É... Tipo tapetinho de yoga, né? É tipo um tapetinho mesmo É pra... Vamos dizer assim Pra tirar o calor do cachorro Se fosse absorver mesmo Pro cachorro perder um pouquinho do calor Através desse tapetinho Ele absorve um pouquinho o calor Ele como se fosse assim Um material friozinho Ele não chega a ser gelado Mas ele... Ele tira o calor do cachorro Por causa do tipo do material, né? E... Esse aqui é pra um cachorro pequeno No caso, né? Esse é o small, né? E esse aqui seria o... Não sei, parece que é o médio Pelo que tá aqui MD, ó Médio, não sei Esse é o S É o small Então, o pequeno Ele tá 5,59 E esse maior Ele tá 11,59 Olha a diferença de tamanho Parece até o gigante Esse... Não sei se MD Seria realmente médio Talvez seja o... Super grande, né? Mas... É... Muito interessante, né? Pro... Então... Pra quem tem cachorro com pelagem Grande, mas exuberante Né? Pra quem mora em cidades muito quentes Que a Foz mesmo É muito quente, né? Isso aqui é super interessante, né? Pro cachorrinho não sofrer tanto, né? E tem, claro Várias outras coisas interessantes Isso aqui Então, pra cachorro Coleirinhas Olha que bonitinho isso aqui Achei uma graça isso daqui, ó Olha só Isso aqui também Rock and roll Tem vários tipos, na verdade Tem de um dólar e meio Três dólares e meio Três dólares Tem de vários preços E outra coisa Enfim, resolvi mostrar Eu achei interessante Esses peitorais também, ó Tem vários peitorais aqui De cores diferentes Azul, vermelho Legal isso aqui Com uma cor mais neutra, né? Enfim Tem grande aqui Maior Uma faixa aí de preço Cinco dólares Quatro e pouco Cachorro pequenininho aí Quatro dólares Tem de outras marcas aqui Mais, né? Não tão bonitinhos Assim, mais feinhos Mas esse aqui tá Assim, o material parece Que tá bem legal Assim, bem bonitinho Sabe? Vou mostrar aqui O outro lado Ai, vamos ver Esse que tá Fora do plástico, né? Pra vocês verem melhor Olha que legal Aqui E o material parece Assim, sabe? Gostoso Assim, não parece Que machuca Nem nada Ai, olha Tem uma cor Meio coral Também, ó Ai, é o mesmo Que eu mostrei Que besta É o mesmo Que eu mostrei Ali pra vocês Porque Eu não me aguento Porque eu não me aguento Eu tenho que mostrar As coisas fofas, né? Assim, não me aguento Então vou mostrar Os, tipo, cofrinhos Aqui, né? As lhamas Porque eu não me aguento De seis dólares Quatro e pouquinho Porquinho Ai, o telefone Tipo aquele Que eu já mostrei Pra vocês Lá da Teipu, né? Só que é menor Esse, parece Olha esse Cintilante E eu gostei Que eu achei Diferente aqui Essas Pra quem curte Sereísmo, ó Umas pecinhas Diferentes aqui, ó Olha que bonita A concha Três dólares e cinquenta e nove, ó Azulzinha Achei bonita Essas peças Pra quem gosta Ah, isso aqui eu já vi Uma vez Eu mostrei pra vocês Essas pecinhas, ó Floreirinhos Eu não lembro De onde eu mostrei Bem legal Daí vocês compram Depois as plantinhas, né? Artificiais Ou enfim Como vocês preferirem Tem várias Floreirinhas aqui Pra vocês É Depois botarem As plantinhas Que vocês preferirem E tem também As plantinhas Artificiais Também aqui, ó Vários tipos aqui De plantinhas Todas baratinhas Um dólar e pouquinho Um dólar e meio Vazinhos bem simples, né? Ai, eu também mostrei pra vocês Eu acho que eu vou postar no Insta Provavelmente Talvez vocês vejam, né? Eu já mostrei Essas chupetinhas, né? De dois dólares Que tem aqui Eu acho muito engraçadas Ah, é só pra fazer É só pra fazer auê, né, gente? Tudo bem Tem gente que não curte Dar chupeta Pras crianças e tal Mas é pra fazer Um auêzinho, né? Tem várias chupetinhas aqui Olha, de porquinho Enfim Mas eu acho bonitinho E essas meinhas, gente Olha só Ai, eu acho muito Engraçadinhas assim Olha só Tem uns sapatinhos Engraçadinhos aqui também Enfim Ó, gente Não sei se esses alicates São bons, né? Eu gosto de comprar Alicate da Mundial Mas Às vezes você precisa De alicate assim Pelo menos pra cortar A unha do pé Você precisa De um alicate Só que corte, né? Não precisa ser Um alicate BAM Olha esses alicates Aqui, ó Ah, esse daqui Eu acho que é pra cortar Aquelas unhas de gel Não é? De acrílico Não é? Eu não sei Ó, dois dólares É Não sei pra que elas usam Pra que que usa isso daqui Não é pra cortar Ou não sei Acho que é, né? Acho que é pra aquelas unhas De Que as manicures fazem, né? Unhas de De gel De acrílico Mas enfim E os outros alicates Normais Assim, ó Tem de vários tipos De ponteira Aqui, ó Dois dólares e vinte e nove Dois dólares Dois dólares Aí tem de vários tipos De ponta Aqui, ó Aí você tem que ver Até de um dólar Aqui, ó E aí tem outros instrumentos Aqui, ó Instrumentos cirúrgicos Aí tem outras coisas Aqui, ó Tudo nessa marca, ó Esse aqui acho que é pra Pra sobrancelha? Esse aqui, será? Pessoa que não sabe Nem A pessoa entende muito De beleza, né? Eu acho que é, gente Pra que será que é Isso aqui, ó Eu acho que é Que isso aqui é pra Eu acho que é Pra que será que é? Eu acho que é, gente Pra fazer, sabe? Aqui, ó As pinças também, ó Trinta e nove centavos Ó, pinças Sessenta e centavos Doze peças Um e dezenove, gente, ó Um e dezenove Doze peças Ó, os organizadores aqui Tem seis e vinte e nove Aqui Não são grandes, né? São pequenininhos Aqui, ó Aqui de quatro, ó Pra batons Dá pra pôr pincéis Algumas coisinhas Pra vocês organizarem Esse de dois e pouco É bem pitututinho Pra coisinhas, né? Uma coisinha ou outra Que você queira organizar Bem pitututinho mesmo Tem esse de quatro e trinta e nove Ó, que é esse só de gavetinha Ó, bem pitututinho E esse de quatro dólares, ó Que é esse assim, ó Com três coisinhas Pra você pôr suas coisinhas Três coisinhas pra você pôr suas coisinhas A maletinha Ai, que bonitinha A maletinha de viadinho Servinho Ah, mas é caro, né? Dez uns quinze dólares Bem caro Pra Pra O que é? Sessenta e cinco centavos Escovas de dente Gente, o povo compra muito escova de dente Aqui, ó Oitenta e nove centavos Quatro escovas Olha só É super barato Escova de dente Aqui, ó Olha só Sessenta e cinco centavos Gente, e tem uns pincéis aqui Muito baratos Muito, muito baratos Tem vários em promo aqui, ó Tipo esses aqui, ó Esse falso da Kylie aqui, ó Que não é Kylie, né? Na verdade Não tem nada a ver com Kylie De quatro dólares e tal Tem vários necessaires e tal Olha esse de florzinha Seis dólares Todo de rosas e tal Que bonitinho Enfim É meio ruim de limpar Eu acho que isso aqui deve Como lá, né? Meio sujeirinha Ai, nada a ver Outro Kylie Que não é Kylie Essa é a embalagem, né? Porque Depois da embalagem Você joga fora Na verdade O pincel não tem nada a ver O pincel não tem nada a ver Com a Kylie Mas o que eu mais gostei Foi isso aqui, ó Olha só Oito dólares Né? E olha só É o mesmo assim Tem prata E dourado Olha aqui Olha que baita conjunto E é bem macio Bem gostoso, gente Bem gostoso Adorei isso aqui, ó Oito dólares Ah, esse aqui, ó Já é um Fica um Kylie falso ali Mas enfim Pelo menos ele fica ali Olha esse daqui Que bonitinho, gente Penduradinho Fica Olha que legal Que interessante esse Esse daqui é cinco dólares, ó Nossa Achei super interessante esse Fica organizadinho Na tua bancada E fica bonitinho, né? E olha essa caixinha aqui, ó Esse é onze dólares Ai, que bonito esse Ele parece ser Olha, fica Ai, que legal E o pincel parece ser ótimo Eles são cinco, ó Ai, parece ser tão bom Esse pincel Gente, com vontade de enfiar a mão Ai, maravilhoso Vocês sabem que eu tenho muito Desses pincéis baratinhos Do Paraguai São maravilhosos, gente A maioria deles Eu me acertei super bem Eu tenho pincéis Da Da MAC Ah, super bons e tal E tenho desses baratinhos Maravilhosos Olha esse Gente, maravilhoso Esse aqui Maravilhoso Onze dólares Esse aqui, ó Gente, maravilhoso Amei esse aqui Olha só Ele é daquele que vem O... Ai, olha aqui, ó Olha só que lindo Ai, que lindo Onze dólares, gente Ai, gente É uma delícia esse aqui Esse aqui tá super valendo a pena Olha que lindo que ele é E ele é super bonito As cerdas super gostosas Eu gostei desse aqui, gente Já gostei Ai, esse aqui, olha Oito dólares Esse Gente Ai, mas eu tô pra mim Que eu gostei mais desse, hein Esse aqui tá mais legal Ai, gente Olha esse Seis dólares Gente, olha só Olha isso Ele vem Vem cinco Olha as cerdas coloridas Gente, que escândalo Gostoso Gostoso também Ele é um pouquinho mais macio Esse aqui, ó Eu acho que esse daqui tem um pouco mais de firmeza Esse daqui Esse daqui Eu não sei Mas eu gostei também Gostei Olha Ai, é muito, gente É muito Não consigo Me perco aqui pra mostrar Ai, olha esse limãozinho Ai, pra viagem Olha aquele ali Ai, gente Olha só Que delícia Pra viagem Não tem preço R$1,39 Esses pincelzinhos aqui, ó Olha que bonitinho Pra segurar assim Olha Que legal Ai, gente Adoro esses daqui Ai, as necessairezinhas aqui Essas daqui É dois dólares Essas assim Ai, gente Olha só o brilho Brilhou Amamos Ai, olha só Parece um estojo, né Parece um estojo Ai, gente Bem Cabe bastante coisa Bem grandinho Esse daqui também, ó Parece uma renda E é Tipo Ela é áspera, sabe Dois dólares Essa, gente Ai, tem que O vermelho Gostei desse aqui também Ai, tem Ai, gente Não para Não acaba nunca Tem Ai, olha Essa daqui, gente Dois dólares Olha Dois dólares Essa daqui Ah Que luxo Ai, gostei dessa, gente Vai dizer Parece aquelas Da Victoria's Secret Parece Parece sim Bem parecida Tem umas da Victoria's Secret Que pensam bem parecida Com essa aí Mas Eu não sei Eu gostei desse aqui Esse kitzinho De oito dólares Gostei desse aqui E gostei E gostei das necessaires Gostei daquela Descrito viagem Gostei desse aqui Ah, tá Chega Ai, eu só quero dizer Ó Que Daí Se vocês quiserem Economizar Não quiserem gastar No kitzinho Tipo Para experimentar E tal Vocês podem Comprar Vulso Daí Não Se vocês assim Querem Ah, vou experimentar Primeiro E tal Vocês podem Levar Vulso Ai, olha só Que bonitinho E tal Mas Levem sem susto Gente Eu já levei Tantos Desses pincéis Bom Como a loja Já vai fechar Eu só vou mostrar Mais Olha Essas caixinhas Para vocês Organizadoras Bonitinhas Para talheres Olha que bonitinha As caixinhas De organização Caixinha Para pôr Rolinha De vinho Seis dólares Porta Colher Cutiara De madeira É para cutiara Cutiara É colher Cinco Essa daqui Para chá Cinco e pouquinho Caixa Para talheres 11 dólares Essa caixinha 11 Bem legais Olha esse daqui Enfim Tem várias caixinhas Interessantes Tem muito mais Coisas legais Aqui Olha Muitas jarrinhas Muitas jarras Olha 2 dólares De vidro Gente Olha De vidro 2 dólares Essa é de plástico Acrílico Cplástico Fala acrílico Vidro 7,59 Enfim Enfim Muitas coisas Tão facinho Tão facinho De vocês encontrarem Ali está a entrada Do shopping Paris E aqui já está O supercar Então é bem facinho Vocês tem que achar Essa escadaria Não é fácil De achar Agora Hoje é uma segunda Feira Está vazio Paraguai Então está fácil De ver Mas às vezes Está o maior tumulto Está cheio De camelô Aqui na frente E aí vocês Tem que ir por dentro Dos camelôs Para conseguir Achar essa escadaria Nem sempre é fácil De ver A entrada Do supercar Assim Mas Vocês achando Vocês não vão se arrepender Vão gostar de visitar Se vocês gostaram De assistir esse vídeo Vocês já sabem Tem que dar Aquele curtizinho bacana E se você não gostou Tanto assim Também dá o curtir Para prestigiar O meu canal Para ajudar ele a crescer E é claro Não se esqueça De voltar para assistir Outros vídeos Está bom Deixe seu comentário Também Sobre o que você achou Desse vídeo E o que mais você quer Assistir aqui no canal Está bom Um grande beijo Para você E até a próxima Tchau, tchau